Pela primeira vez, Lisboa foi o ponto de partida de um cruzeiro inteiramente dedicado à comunidade gay. O navio usurpou para alto mar a meio da tarde desta segunda-feira. Antes disso, os mais de 2 mil passageiros aguardavam expectantes pela subida a bordo. Eu não consigo nem imaginar, porque eu estou tão animado e tão ansioso que acho que vai ser incrível. Eu não consigo nem imaginar o que pode acontecer. Já tentei, mas não consigo. Dos 2.200 passageiros, apenas 30 são portugueses. A bordo, pessoas dos 18 aos 83 anos de vários pontos do mundo. Para muitos, esta é a primeira visita a Portugal. Outros já conhecem o país. Enquanto esperam, destacam a gastronomia e a hospitalidade de uma das cidades que dizem ser das mais gay-friendly da Europa. Primeira vez, adorei Lisboa. Comida maravilhosa, passeios incríveis. E a comida é deliciosa e as pessoas são muito bonitas. Você acha que Portugal é um país gay-friendly? Eu não vi muitos casais gays na rua. Em São Paulo, no Rio, a gente já vê bastante casais. Mas eu não vi muitos casais na rua. Ainda. Acha que ainda existe algum preconceito? Não sei esse preconceito, mas eu acho que talvez ainda não está tão 100% aberto como em outros países. O tipo de dificuldades é que já enfrentou na vida devido à orientação sexual? Não muitas. Assim, eu conduzo a vida de uma forma meio tranquila, então para mim não tenho grandes dificuldades. Oito dias de animação que começam na capital portuguesa. O Cruzeiro segue até a Ilha da Madeira e parte depois à descoberta das Canárias. Casino, karaoke, espetáculos, Broadway e, claro, festas temáticas. São vários os temas que vão animar as noites a bordo do Cruzeiro. A viagem termina no próximo domingo. Este é o sétimo Cruzeiro, organizado pela empresa belga, responsável por uma das maiores festas gay da Europa, que costuma ter lugar em Bruxelas. O Cruzeiro é principalmente dirigido a homens homossexuais, mas a organização informa no site que as mulheres também são bem-vindas. Apenas 15 aceitaram o desafio. A festa começa ao pôr do sol e dura até de manhã, mas durante o dia há muito para aproveitar a bordo do navio de 268 metros de comprimento. Tem duas piscinas, jacuzzi, ginásio, spa, cinema, lojas, parede de escalada e até um campo de pedal. O Cruzeiro ficou esgotado no início de setembro. Uma semana de descontração custa entre 900 a 6 mil euros.